A partida mais leve do que o Carioga, né? Hã? Ou não? Carioga é pesada só E aeroporto também Agora está aqui, se ele escalar a pesão do aeroporto, agora a gente está na casa Ahhhh Olha lá o fogo, vamos lá o cara, vamos lá O fogo está queimando a pique O verdadeiro menino do fogo ali O fogo doido Está vendo que ele pega ali, está aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí